E um dos temas discutidos no FISL hoje aqui no GT de Educação foi sobre a inclusão digital de jovens rurais. A Cíntia, que é da Universidade Federal da Bahia, vai falar um pouquinho para nós, pois lá eles desenvolvem um programa chamado Onda Digital. O que se trata esse programa? Como ele funciona, Cíntia? Então, o programa Onda Digital é uma ação dentro da universidade de extinção, que trabalha justamente promovendo a inclusão digital. Não somente quebrando aquela ideia de que inclusão digital seria somente dar um computador, acesso ao computador a uma pessoa e acabou. Mas sim levando aquelas pessoas à capacitação que ela necessita, os princípios que ela pode levar em consideração, para que ela não fique somente em como utilizar o computador para fazer um texto, para enviar um e-mail, Mas também todo o contexto disso. E atualmente a gente trabalha, a gente atua em vários lugares, vários setores, inclusive nessa zona rural, né? Que é parte de um município da região metropolitana de Salvador, certo? Onde existem pessoas que estão totalmente off dessa realidade da tecnologia, certo? Em algumas partes lá, nem ao menos energia elétrica tem, não existe pavimentação, o acesso é muito complicado. Mesmo assim, a gente se propôs a levar esses alunos, esses crianças e adolescentes, certo? Essa capacitação, o entendimento do que seria o computador, como funciona, como se monta o computador, tudo isso. Justamente com esse intuito mesmo de propagar mesmo o conhecimento que muitas vezes ele é alheio a essas pessoas. E a Amaleide também faz parte do projeto Onda Digital, ela é coordenadora pedagógica desse projeto. Amaleide, qual a importância dessa inserção digital desses jovens? É isso, né? A gente precisa quebrar esse paradigma de que a tecnologia está universal. Não está. Então a gente tem uma camada imensa da população que não conta com o mínimo de recurso e também não pode ficar esperando políticas públicas que sejam formuladas e cheguem a essas localidades. Então a iniciativa do Onda Digital hoje é fazer com que uma parcela da população que ainda não foi contemplada nessas políticas públicas possam se apropriar desse conhecimento, adquirir autonomia e realmente fazer uso desse conhecimento para a apropriação de uma série de desdobramentos que estão postos aí. Então a gente possibilita a esses jovens não o mero acesso a ter uma máquina, a aprender a consertar uma máquina, mas todo um potencial que pode vir a partir de. E isso é um desdobramento que a gente procura sempre implementar nesses projetos. Não é só tecnologia, mas uma tecnologia vinculada à educação, à cidadania, a conceitos que estão implícitos mesmo em tudo que se faz com software livre, a questão da liberdade, da autonomia, do compartilhamento, de difundir conhecimento. Então eu acho que essa é uma iniciativa pequena, mas que tem um alcance muito grande em termos sociais. Obrigada. Nelly Mombelli na cobertura do FISLI 13.